Êxodo, capítulo 30 Faça um altar de madeira de acássia para queimar incenso. Ele será quadrado e medirá 45 centímetros de cada lado, por 90 de altura, e suas pontas formarão uma só peça com ele. Você deve revestí-lo de ouro puro, seu tampo, os lados e as pontas, e fazer uma moldura de ouro em volta dele. Debaixo dessa moldura, devem sair duas argolas de ouro. Coloque as argolas opostas uma a outra, a fim de servirem de encaixe para os varões quando o altar for transportado. Faça os varões de madeira de acássia e revista-os com ouro. Posicione o altar diante da cortina que separa a arca da aliança diante da tampa da expiação que está sobre as tábuas da aliança. Ali me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier limpar as lâmpadas, e depois à noite, quando vier acendê-las, para que sempre haja incenso queimando diante do Eterno, de geração em geração. Mas não queime sobre esse altar nenhum incenso profano ou alguma oferta queimada ou de cereais. Também não derrame sobre ele nenhuma oferta derramada. Uma vez por ano, Arão deverá purificar as pontas do altar, usando o sangue da oferta de perdão. Ele deve fazer essa expiação todos os anos por todas as gerações. É coisa santíssima ao Eterno. O Eterno disse a Moisés, Quando você fizer a contagem dos israelitas, todos deverão pagar ao Eterno um imposto pela expiação da vida, quando forem recenseados, para que nenhum mal aconteça a eles por causa do recenseamento. Todos os que forem contados devem pagar seis gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. Essa prata deve ser oferecida ao Eterno. Todos os que forem contados, da idade de vinte anos para cima, devem apresentar essa oferta ao Eterno. O rico não deverá pagar mais, nem o pobre deverá pagar menos que os seis gramas oferecidos ao Eterno. O imposto de expiação pela vida. Recolha dos israelitas o dinheiro do imposto de expiação. Ele deverá ser aplicado na manutenção da tenda do encontro. Será um fundo memorial para os israelitas, em honra ao Eterno, e fará expiação pela vida de vocês. O Eterno disse a Moisés, Faça uma bacia de bronze. Ela deverá ter uma base de bronze. Posicione-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés nessa bacia. Antes de entrarem na tenda do encontro ou de se aproximarem do altar para servir ou para fazer ofertas ao Eterno, deverão se lavar para que não morram. Deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma ordem perpétua para Arão e seus filhos e todos os seus descendentes. O Eterno disse a Moisés, Junte as melhores especiarias. 6 kg de mirra líquida, mais a metade disso, ou seja, 3 kg de canela aromática, 3 kg de cana aromática e 6 kg de cássia, utilizando o padrão de peso do santuário para todas e um galão de azeite de oliva. Faça com esses ingredientes o óleo sagrado da unção, uma mistura de perfumista experiente. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus utensílios e a bacia com sua base. Você deverá consagrar esses objetos para que fiquem permeados de santidade e qualquer pessoa que tocar neles se tornará santa. Em seguida, você deverá ungir Arão e seus filhos. Consagre-os como sacerdotes a mim. Diga aos israelitas, Este será o meu óleo sagrado da unção para todas as suas gerações. Não deve ser usado pelo cidadão comum nem reproduzido para uso próprio. É óleo santo que continue santo. Quem preparar algum composto semelhante ou usá-lo em pessoas comuns será expulso do meio do povo. O Eterno disse a Moisés, Misture especiarias aromáticas, resina de goma, ônica, gálbano e acrescente incenso puro. Esses ingredientes devem ser misturados em partes iguais para fazer o incenso aromático. Trabalho de perfumista. Deve levar sal para que seja puro, santo. Em seguida amasse um pouco do incenso até virar pó e espalhe-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro onde me encontrarei com você. Esse lugar será santíssimo para você. Depois que preparar o incenso, não reproduza mistura para uso próprio. É santo ao Eterno e deve continuar santo. Quem fizer um incenso igual para uso próprio, será expulso do meio do povo. Êxodo, capítulo 31 O Eterno disse a Moisés, Fez o seguinte. Escolhi eu mesmo Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Dei a ele capacidade, habilidade e conhecimento artístico para criar peças em ouro, prata e bronze, para cortar e montar pedras preciosas e para entalhar madeira. Fiz dele um especialista de mão cheia. Também capacitei a Oliabe, filho de Aizamaki e da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei capacidade a todos os que têm aptidão para o trabalho artístico, para fazerem todas as coisas que têm ordenado. A tenda do encontro, a arca da aliança com a tampa da expiação, todos os acessórios da tenda, a mesa e seus acessórios, o candelabro puro e seus acessórios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus acessórios, a bacia e sua base, as vestimentas adequadas, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos com deveres sacerdotais, o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão todas essas coisas conforme têm ordenado a você. O Eterno disse a Moisés, Diga aos israelitas, acima de todas as coisas, guardem meus sábados, sinal que estabeleço entre mim e vocês para todas as gerações, a fim de manter viva em vocês a ideia de que sou o Eterno que os santifica. Guardem o sábado, ele é sagrado para vocês. Quem o profanar será condenado à morte. Quem trabalhar nesse dia será expulso do meio do povo. Existem seis dias em que se deve trabalhar, mas o sétimo dia é o sábado, exclusivo para descanso, dedicado ao Eterno. Quem trabalhar no sábado será condenado à morte. Os israelitas guardarão o sábado e deverão fazê-lo por todas as suas gerações, como uma aliança perpétua. Trata-se de um sinal contínuo entre mim e os israelitas, pois o Eterno fez o céu e a terra em seis dias, mas parou no sétimo, respirou fundo e descansou. Ao terminar de falar com Moisés no monte Sinai, o Eterno entregou a ele as duas tábuas da aliança, feitas de pedra e escritas com o dedo de Deus. Êxodo, capítulo 32. Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram, Tome uma atitude, faça deuses para nós que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? E Arão respondeu, Retirem as argolas de ouro das orelhas de suas esposas, filhos e filhas, e tragam tudo para mim. Eles obedeceram, e as argolas de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Ele derreteu todo aquele ouro e modelou, com uma ferramenta de escultor, a forma de um bezerro. A reação do povo foi de entusiasmo. São esses os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Arão, percebendo o que eles queriam, construiu um altar diante do bezerro e anunciou, Amanhã será dia de festa ao Eterno. No dia seguinte, bem cedo, o povo se levantou, ofereceu ofertas queimadas e trouxe ofertas de paz. E todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa. E foi uma festa desenfreada. O Eterno disse a Moisés, O Eterno disse ainda a Moisés, Moisés tentou acalmar o Eterno, dizendo, Por que, ó Eterno, perderias a calma com teu povo? Tu os tiraste do Egito numa grande demonstração de poder, porque os egípcios haveriam de dizer agora, Isso foi premeditado por ele, libertou-os só para que pudesse matá-los nas montanhas e eliminá-los da face da terra. Por favor, contenha tua ira. Pense duas vezes antes de trazer o mal sobre teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaac e Israel, teus servos, a quem deste tua palavra, dizendo, Darei muitos filhos a vocês, tantos quanto as estrelas no céu, e darei para sempre esta terra a seus filhos. E o Eterno concordou em pensar mais um pouco e decidiu não trazer sobre seu povo o mal com que o havia ameaçado. Moisés desceu o monte, carregando as duas tábuas da aliança. Elas estavam escritas na frente e no verso. Deus as havia preparado e esculpido nelas as palavras. Ao ouvir o barulho e a gritaria do povo, Josué disse a Moisés, É barulho de guerra no acampamento. Mas Moisés retrucou, Essa música não é de vitória e também não é música de derrota. Estou ouvindo música de um povo em festa. E era isso mesmo. Quando Moisés chegou perto do acampamento e viu o bezerro e o povo dançando, ficou furioso. Jogou as tábuas ao chão, despedaçando-as ao pé do monte. Então pegou o bezerro que haviam feito, derreteu-o no fogo, reduziu-o a pó, espalhou-o sobre a água e obrigou os israelitas a beber. Em seguida, Moisés perguntou a Arão, O que esse povo fez para que você o envolvesse num pecado tão grande assim? Arão respondeu, Senhor, não fique zangado. Você conhece esse povo e sabe como está voltado para o mal. Eles me disseram, Faça-nos deuses que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então eu disse, Quem tem ouro? Eles juntaram suas joias e trouxeram tudo para mim. Joguei o ouro no fogo e saiu aquele bezerro. Moisés viu que o povo estava fora de controle. Arão os havia deixado naquela situação e agora seria motivo de chacota para os inimigos. Por isso tomou uma decisão. Posicionou-se à entrada do acampamento e disse, Quem estiver do lado do Eterno, junte-se a mim. Todos os levitas se apresentaram. Ele os orientou. Estas são as ordens do Eterno, o Deus de Israel. Peguem suas espadas e percorram o acampamento. Matem seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas cumpriram a ordem de Moisés. Naquele dia, foram mortas três mil pessoas. Moisés falou, Hoje, vocês confirmaram sua ordenação e o preço foi alto. Tiveram de matar seus filhos e irmãos. Mas Deus os abençoou. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo, Vocês cometeram um pecado gigantesco, mas vou consultar o Eterno. Talvez eu consiga livrá-los desse pecado. Moisés retornou ao Eterno com sua petição. Tudo isso é terrível. Esse povo pecou e o pecado foi gigantesco. Fizeram deuses de ouro para adorar. Se puderes perdoar o pecado deles, serei muito grato. Mas se não for possível, risca o meu nome do livro que escreveste. O Eterno disse a Moisés, Riscarei do meu livro apenas os que pecarem contra mim. Vá agora mesmo e conduza o povo ao lugar que indiquei. Saiba que meu anjo vai à sua frente. Mas no dia em que eu fizer o acerto de contas, os pecados que eles cometeram não ficarão de fora. E o Eterno enviou uma praga sobre o povo por causa do bezerro que eles e Arão haviam feito.